Tudo bem? Estou deixando para você aqui um material nosso do Maio Amarelo e é uma campanha em volta das ações para as práticas boas do trânsito, tá? Para vocês lembrarem que nós precisamos ser mais prudentes e ter mais paciência no trânsito, tá bom? Deixa aí no teu câmbio para lembrar também que jogar lixo para fora do veículo dá multa também. Orientações importantes, atitudes simples que fazem a diferença. A gente fica muito feliz por ver que o pessoal se dedica, orienta, cobra, né? Porque é uma forma de a gente se cuidar, cuidar dos pequenos, você pode ver que a gente está com um aí também, né? E a gente não pode se cansar de orientar e pedir sempre que o pessoal use o cinto. É coisinha básica, coisinha simples, é só pegar por rotina, né? O pedido é de atenção redobrada nas rodovias. A gente pede que os condutores tenham paciência no trânsito, cuidado. Muitas vezes as nossas rodovias também, elas têm um fator que é a questão do perigo, né? Muitas vezes englobando situações de buracos ou outras situações que merecem uma atenção especial dos condutores. Foram diversas abordagens durante a blitz de encerramento da campanha Maio Amarelo, na rodovia SC 480 em São Lourenço do Oeste, sentido Chapecó, no posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual. Fazendo abordagem dos veículos, dos condutores, orientando-os para que tenham mais prudência, cautela, sejam mais pacientes e gentis no trânsito, afinal de contas, a ação deles vai resultar com que todos também tenhamos aí um trânsito seguro. Durante todo o mês de maio foram realizadas inúmeras ações de conscientização no município de São Lourenço do Oeste. Iniciamos no dia 5 de maio com uma palestra dirigida aos nossos servidores municipais. Fomentamos a parte da funcionalidade com os servidores da área de operação de máquina pesada e também a função de motoristas. Nós fizemos ela totalmente dirigida a eles para que a gente obtivesse um retorno ao que nós queremos, que são atitudes positivas no trânsito, como desviar o centro urbano, com maquinário pesado. Segundo Kelly, também teve palestras dirigidas à comunidade escolar. Trabalhamos com os quintos anos de toda a rede municipal de ensino, onde nós apresentamos para eles também boas práticas no trânsito e de que forma eles podem ser multiplicadores das nossas ações. A campanha Maior Amarelo reforça a importância da conscientização e das ações para tentar reduzir os acidentes de trânsito. A imprudência ainda gera muitos acidentes no nosso dia a dia, a falta de atenção, alguns cuidados com os veículos que deixam a desejar e formam e dão acidentes muitas vezes graves, que levam danos aos transiúntes, também lesões e muitas vezes levam a óbito pessoas que estão transitando por nossas rodovias. A segurança no trânsito depende de todos nós, todos os dias. É uma lembrança do Maior Amarelo, que é uma campanha mundial, na tentativa de evitar acidentes de trânsito, conscientizar o motorista, pedestre, enfim, todos aqueles que fazem parte do trânsito. O Brasil, infelizmente, é um país recordista em mortes no trânsito, é o quinto maior em mortes no trânsito, então a gente está fazendo essas campanhas para conscientizar o motorista, o motorista brasileiro, para que tome mais cuidado no trânsito. Beleza? Beleza, obrigado. Ok, uma boa viagem, tudo de bom. Obrigado.